A CIDADE NO BRASIL Entrei no serviço e dei uma palma, uma bolsa Não reclama, não fala, não torce Não me engana com essa lata de job Eu faço macho e bau, bau, balão Se há problemas, eu chamo os latões Mundo fumo encaixar nos pulmões A mim não viagens com cara de broça Falas muito, faz de volta com canhões Circulares, quilinhas, aéreas Pra cima de mim, eu detento a distância Sou muito rápido a meter a mudança Engajavaça, meu destino é ter a mão na massa E seis, sete e tal, já tô na vertical Tudo da metical, é só me dedicar Mandei lixar os que dizem que o que eu faço Não tem futuro, tipo, é um verbo especial Empenhado e focado comigo Um dia em tocar os trilhões Não aceito que apontes o dedo Um puto que sempre lutou por milhões Porque eu não pego migalhas Eu mereço medalhas Faço isto de carro sentado A pé completo, descalço com kicks Ou sandálias, porque aqui ninguém me dá viagem 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 Mandei respeita e não me dá viagem Mandei respeita e não me dá viagem Aqui ninguém 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 me dá viagem Mandei respeita e não me dá viagem Mandei respeita e não me dá viagem Aqui ninguém me dá viagem Aqui ninguém me dá viagem Então não me vi a existência, o moquece Eu mereço um cheque, porque Lord knows Que ganhamos prêmios em award shows Não tô apaixonado pelo coco Nem tenho emoções que não roubam E na ilha que se fazem de fina as confitas Tô pouco nas tintas, meu ralso não há distras Dou lauscas, ouvi tuas amigas Vou a via e troco mais olhares do que me esguiste Esse clássico, bomba, tipo status Lábico, o resto é básico Porque isso é trágico, o respeito é prático Não quero trazer não, então é que tá tão muito rápido Yeah, que ser seus abusos Nós sabemos ser sujos Luto com tudo no mundo, puto maluco Nos jogos seguros, esse é resultado de trabalho duro Aqui ninguém me dá viagem, faço banidade Só quando os fios moças da cruz é que a malta te deu a viagem Essa chapa ganhou, então celebrando Scurse que eu parasse Aqui ninguém é muito da viagem Aqui ninguém é muito da viagem Aqui ninguém é muito da viagem Mano, respeita ele a ma parte Mano, respeita ele a ma parte Aqui ninguém é muito da viagem 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 Mano, respeita ele a ma parte Mano, respeita ele a ma parte Mano, respeita ele a ma parte Aqui ninguém é muito da viagem Davyash! Davyash!